Então, minha gente, bora lá o nosso ovo poché. Bom, quando a água começar a levantar fervura, que vocês estão vendo ali, ó, aqui tem o ovo, aí o que eu vou fazer? Com a colher, eu vou fazer um redemoinho, né? Assim, ó. Então, a gente vai, não muito rápido. Ó, quando a, quando eu tive, não é quando a água estiver fervendo não, viu gente? Ó, ó, é quando começar a levantar aquelas borbulhas. Aí, você vai fazer assim, ó, vai tirar a colher, ó, e vamos tacar o ovo lá no meio. Pronto, vamos deixar o nosso ovo aqui agora. Agora, esse ovo vai ficar aqui por quatro minutos, aí daqui a pouquinho eu... Bom, minha gente, chegou a hora de tirar nosso ovo poché, né? Então, vamos tirar aqui. A gema tem que tá molinha. Então, gente, eu deixei, ó, uns quatro minutos. Olha só como que ele ficou. Aqueles branquinhos são resíduos da clara, viu? Olha só como que ele tá. Não pode deixar endurecer a gema, tá? A gema tem que tá molinha. Tá vendo? A gente vai colocar lá junto com o outro. Agora, nós vamos cortar a gema. Então, vejam só, ó. A gente vem aqui com a faquinha e corta a geminha. Tá vendo, ó? Olha lá. Olha como tá molinha a gema. Tá vendo, ó? É assim que é o ovo poché, ó. Tá escorrendo. Vamos cortar esse daqui. Olha lá. A gema molinha, tá vendo? Olha lá, escorrendo. É assim que é o ovo poché. Gente, a gema não pode tá dura. Aí, você vem com pãozinho, você molha aqui, ó. Fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser. E ele quer. Beijos da Mara. E deixe sua inscrição, hein? Olha só que maravilha. Tchau, tchau.